Esse vídeo é pra você que ama cuidar de flores e jardim, pois iremos te apresentar lindos suportes para plantas que você poderá usar aí na sua casa e assim criar um lindo ambiente exótico e artesanal. Quem diria que botas de borracha, sapatilhas, crocs, entre outros sapatos, poderiam se tornar lindos vasos de flores, hein? Confesso que o que eu mais amei foi o vaso de crocs. E você, tem algum sapato na sua casa que não usa mais e poderia transformá-lo em um lindo vaso de flores? Comenta aqui embaixo. Outra ideia é usar utensílios de cozinha como pratos e xícaras que já não tem mais utilidade na cozinha, mas que no jardim poderá trazer um toque especial e delicado às suas plantas. E esse vaso sanitário que se transformou numa linda floreira, ficou muito charmoso. Pinte ele da forma que você achar mais bonita e que se destaque no seu jardim. Ou se preferir, use-o na sua cor original. Tenho certeza de que ficará lindo. Tudo serve para decorar e reciclar, principalmente aqueles elementos que dificilmente chamam a atenção. Veja por exemplo, essa velha banheira que com um pouco de cor e criatividade se transformou numa linda floreira. Ou então, esses vasos feitos com casca de coco. Além de barato, fica lindo, trazendo um charme especial ao seu cantinho. As flores trazem cor e beleza ao seu jardim. Que tal destacá-las colocando os vasos nessa linda floreira em formato de borboleta? Ou então, nesse anjo cuidando do seu jardim. Uma graça, não é? Como você viu, há diversas maneiras lindas e criativas para decorar o seu jardim. Faça conforme a sua imaginação mandar. Inspire-se com essas sugestões e divirta-se criando obras de arte com objetos esquecidos na sua casa. E aí, qual foi a inspiração que você mais gostou? Aproveite e nos conte de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E já deixe o seu joinha, hein? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus